Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Vários ria da minha cara enquanto eu sonhava em chegar onde estou Os bico desacreditava, tirava mó onda e onde nós chegou Aos poucos as portas se abriram, trilhei o caminho e Deus abençoou Agora de razira na pista, só gata na lista, é assim que eu tô E aquela que só desfazia, não dava ideia e vivia tirando Agora ela sonha em semi e posa quando eu passo de nave do ano E hoje a vida mudou, meu som estourou, meu bolso tá cheio Tem vários querendo colar, me ver no progresso e quer tá no meio Mas quando eu tava na piola, nas antigas, passando na prova Sofrendo na dificuldade, eu fiquei sozinho, viraram as costas Então se liga nas ideias e pega a visão que essa é a fita Que vá pra bem longe de mim, todo olho gordo, falso oportunista Não pense que eu sou arrogante, malduzo, ingrato ou mal agradecido É que na minha memória lembro direitinho quem fechou comigo Por isso que agora eu sigo minha caminhada calado na minha Não dou ideia pra comédia que é duas cara e paga simpatia Considero quem me considere, quem é vacilão vou deixando de lado E pra aqueles que fecham comigo, gratidão eterna, um forte abraço Não foi fácil, chega até aqui, mas graças a Deus eu fui abençoado Não adianta me desejar mal, porque quem me protege tá sempre ao meu lado E agora pra finalizar, novamente eu falo, se liga no papo Considero quem me considere, quem é vacilão vou deixando de lado Porque sou blindado por Deus, corro pelo certo, nunca pelo errado E pra aqueles que fecham comigo, gratidão eterna, um forte abraço Porque sou blindado por Deus, corro pelo certo, nunca pelo errado E pra aqueles que fecham comigo, gratidão eterna, um forte abraço DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas